Você quer, você vai Precisa de um homem, muito mais Vai comigo, olha ali E eu sei pai, eu vou voltar Você me aborre agora demais Mas eu te deixo em paz E eu já perdi meu porcelo Valeu seu pai Precisa de um homem, muito mais Não me trabalha, ela é boa Você me aborre agora demais Mas eu te deixo em paz E eu já perdi meu porcelo 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 Por mim, se eu me separar, eu vou atrás Você me apoiar, eu não te deixo no mar Esse foi o Big Boy Boogie Agora a canção da alma de homem Você me apoiar, eu não te deixo no mar Você me araskou, eu não te deixo no mar Você me apoiar, eu não te deixo no mar Eu te deixo no mar E você me esqueça no mar Você me aprende a mim Você me apoiar, eu não estou mais Então se eu me separar, eu não me lembro Aleluia! Me dá um black guy Lace as a play God is what you do Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Com o Brasil. O meu ar caído de mantinha, minha beba cheia de caralho E eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser Eu sou o meu lado, o meu lado para onde eu quiser A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?